Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tejava. Tejava tejava, deixa o seu like aí, subscrever no canal e assinar o sininho da notificação para não perder vídeo aqui no canal, ok? Me siga no Instagram, se você não me segue aí, siga lá, manda um direct, vamos lá trocar uma ideia lá no Instagram. Respondendo a pergunta de muitos, porque eu faço live quase sempre e tem muita gente que me pergunta, Júlia, qual é a cidade que você gostaria de conhecer? Qual é o estado que você gostaria de conhecer? Mas eu vou ser bem sincero, vou mostrar apenas 5 cidades aqui que eu tenho muita vontade de conhecer no Brasil. Então, se você tem curiosidade de conhecer também, vem comigo, vem comigo nessa jornada aí, deixa o like, subscreva-se, comenta aí se você é residente dessa cidade ou se tem curiosidade de conhecer também, igualzinho a mim. Bom, tem o link da minha vaquinha na descrição do vídeo, tem que ser daquela fortalecida lá, tem nos comentários, me siga no Instagram e tem mais o que? Deixem sugestões de vídeo para a gente estar a fazer aqui, e posso fazer uma parte 2, 10 ou 3 cidades que eu tenho muita curiosidade de conhecer, mas essas 5 cidades que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui, são as cidades que gostaria muito, muito, muito de conhecer, muito, 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 muito mesmo, são cidades que eu vim selecionando ao longo dos anos, são cidades que vi as imagens, que eu também vou mostrar com imagens para vocês, vamos reagir junto aqui nesse vídeo aqui, as cidades que eu vi as imagens, eu falei, nossa, quero conhecer essas cidades aqui, essas cidades brasileiras sediadas no Brasil, deixa o like, subscreva-se e bora lá conhecer. Na primeira posição, temos Balneário Gamburil, Balneário Gamburil que está em Santa, no estado de Santa Catarina, conhecer e ver as imagens, se realmente vale a pena conhecer ou não, se estou equivocado, já comenta aí nos comentários, deixa nos comentários se estou equivocado ou não, mas eu tenho certeza que eu estou certo, porque Balneário é muito bonita, mano. Você que já é de Balneário, já comenta aí, ok? Ah, lembrando pessoal, os links dos vídeos que eu estava reagindo aqui, vou estar deixando nos comentários aí, aliás, na descrição. Tem uma coisa que eu gostaria muito de conhecer Balneário, é por conta de ter os prédios mais altos do Brasil, e recentemente estão construindo um prédio, não sei, dos 200 de tal andar, mano. No topo do prédio, dá para, dá para ficar por perto das nuvens, louco, no amanhecer. É muito bonita, parece São Paulo, né? Caraca! Mas o preço deve ser bem caro, morar em Balneário. Mas também compensa, é muito bonita. Se eu de ser bonita, já vale o preço, só. Está rodeada de montanhas, isso aqui é bem legal. Difícil, difícil ser pego com... com uma tempestade, com um furacão, com uns ventos fortes a cidade, por conta das montanhas e tudo mais. Realmente é bonita. Já deixei nos comentários, já estou equivocado ou não. Balneário está na primeira posição, das cidades que eu quero muito conhecer. Aliás, não está na primeira posição, né? Mas vou deixar em primeiro aí, porque qualquer uma das cinco cidades que eu mostrar aqui, já vale a pena, já vale a viagem. É muito lindo, né? É muito lindo, né? Bom pessoal, essa foi Balneário É uma das cidades que está na minha lista Das cidades que eu quero conhecer no Brasil Balneário sediado no estado de Santa Catarina Deixem nos comentários aí o que vocês acharam de Balneário Se realmente é uma bela escolha Querer conhecer Balneário Para vocês que moram em Balneário Ou para você que é brasileiro Ou acho que você tem uma perspectiva De comer Balneário Se você gostar de conhecer ou não Para a segunda cidade Temos aqui Salvador Bahia Eu quero conhecer em si Todo o estado da Bahia Mas Salvador, vamos colocar Salvador, Bahia Para a gente estar a conhecer aí Mas eu gostaria de conhecer realmente Quase todo o estado da Bahia Assim em si Eu tenho muita curiosidade Desde que comecei Quando eu reagi ao primeiro vídeo de Salvador Bahia e tudo mais Apareceu muita gente aí A dizer que Salvador tem muita cultura africana E tudo mais Então gostaria de estar lá no setor Confirmar se realmente é verdade aí Forte de São Marcelo Já começamos a ver Forte de São Marcelo Aí a gente já presta atenção Numa pegada totalmente diferente Do Balneário Já tem uma pegada totalmente diferente A estrutura, a infraestrutura em si Hoje eu já vi tanta imagem De Salvador Que realmente Me surpreendo a cada vez mais Que eu vejo Nossa Essa imagem Essa parte aqui é muito famosa Na internet Tem muitas imagens Dessa parte aqui Na net Parece o Moro Nossa É muito giro Salvador São Solar unha O que? Essa parte onde aqui? Solar do Unhão Tem uma pequena parte do Rio de Janeiro Aqui Salvador Deve ter muitos pescadores aí Em Salvador Já deixem nos comentários aí O que dá pra fazer em Salvador Pra quem é de Salvador Pra quem é de Bahia em si Estado da Bahia Deixem nos comentários O que tem de especial pra fazer Dá pra treinar uma capoeira aí Tudo mais Nossa É bem grande Eu não tinha uma perspectiva De como seria a cidade Aliás Já vi várias imagens Mas não sabia que era tão grande assim Vai ter lá no fundo O litoral também é bem grande Nossa Por que as imagens estão mostrando perto da praia? Quero mostrar quase o centro Quero mostrar o centro e tudo mais Quero ver Salvador Bahia Tamo aí Tamo aí Tamo aí Bom Essa foi basicamente Salvador Uma das cidades que eu gostaria muito de conhecer Se um dia vier para o Brasil Eu acredito que vai dar para conhecer Quero muito conhecer Salvador Eu acho muito gira Do jeito que a cidade é Do jeito que o estado em si é Eu gosto muito Gosto muito Desde que me disseram que tipo Você vai se sentir em casa Pela pegada Ser um bocado mais Parecida com aqui Do continente africano em si Eu fiquei mais curioso em querer conhecer Falei Nossa Bora lá Quer conhecer Bahia de perto Então Mas é um dos estados Que eu quero muito Explorar em si Em todo ele em si Não só conhecer Uma cidade em específico Mas gostaria de conhecer O que é o estado em si Em todo Todo ele Mas Salvador Bom A segunda cidade Que eu quero muito conhecer É Belo Horizonte Em Minas Gerais Uma das cidades Que eu quero muito conhecer Um dos estados também Que eu quero muito conhecer Todo ele em si Também Minas Gerais Então Tamo aí Cidade de Belo Horizonte Principalmente Tá aqui ó No peito Quero muito conhecer Belo Horizonte Tem umas imagens de Belo Horizonte Também que eu achei aqui na net Que a gente pode explorar Conhecer um bocado mais Mas eu gostaria muito De conhecer por perto Belo Horizonte Nossa É muito gira mano Muito 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 Gira Esquece mano Esquece mano Fala pra mim Fala pra mim se não parece Uma imagem desenhada Não parece uma imagem Que foi Alguém está pintando Um quadro Assim mano É muito bonita É muito giro mano É muito giro mano Eu achei muito incrível mano As imagens que a gente estava a ver acho que no minuto inicial acho que são desse lado aqui do Belo Horizonte Aquela retonda básica É depois tem Tipo no Brasil tem sinalização de pare O que 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 é no escrito no chão Normalmente aqui em Moçambique não tem sinalização de pare Só tem alguns sinais não pare Alguns sinais que identifique que se deve parar né Mexito stop ou outra Ou tem semáforo Belo Horizonte É uma das cidades que eu quero muito conhecer Nossa esse cara vai mostrar só essa parte do Belo Horizonte Não agora sim Nossa tá aqui O cara da O prédio da Fiat Nossa Tem duas empresas bem no mesmo lugar Iveco e a Fiat O cara da 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 Fiat Belo Horizonte Já deixem nos comentários aí O que tem tipo de especial pra fazer No Belo Horizonte Eu realmente quero muito conhecer Tenho vários amigos de Belo Horizonte DJ Williada, salve pra tu A Emily Salve também pra tu Uma amiga minha de Belo Horizonte Ela sempre Fala umas paradas Nada a ver, eu posto uma parada Ela fica tipo, não, não é assim que funciona Não, não é assim, não é assim Então ela sempre que tá me dando um puxão aí Salve pra os dois aí, tava junto Belo Horizonte Tá aí umas cidades que eu quero muito conhecer Bom, a próxima cidade que eu quero muito conhecer Eu acho que todo mundo devia conhecer também Que eu acho muito giro Eu gosto muito como a cidade funciona Como a estrutura da cidade Como a arquitetura e tudo mais A tonalidade do vermelho e o branco Conhecido da cidade Me deixa muito apaixonado pela cidade É João Pessoa No estado da Paraíba, mano Eu gostaria muito de conhecer João Pessoa É muito, muito giro Realmente, pessoal Quem quiser conhecer João Pessoa Quem, João Pessoa Mas parabéns Não saia dessa cidade Quem gostaria de conhecer João Pessoa Aí, super apoio, mano Super apoio Vamos conhecer João Pessoa Aí Eu gosto muito como funciona a cidade Como é Nossa Só mostrando as imagens aqui pra vocês Pra gente ter uma noção De como é, mano João Pessoa realmente é incrível Eu gostaria muito de conhecer a cidade Saca só a tonalidade do vermelho E o branco Como as coisas se juntam E torna-se uma coisa muito bonita, mano Você tá doido? Eu gosto de conhecer João Pessoa Se der eu moraria em João Pessoa Aliás Eu moraria de boa João Pessoa Nossa Sacassa essa imagem, mano É de tirar o fôlego Você tá louco Você percebeu que todas as cidades Que eu escolhi aqui todas Tem praia Isso é incrível, mano Deve ser João Pessoa Eu gosto dele Porque nenhuma cidade Muito cara Isso Das que eu escolhi aqui João Pessoa Não é muito cara Pelo menos As pesquisas que eu fiz João Pessoa é incrível, mano Eu gosto Eu gosto de uma pessoa Realmente A pessoa que O pessoal que Reside na cidade Que pensou Do jeito que tá sendo projetada A cidade em si Tá incrível É mesmo a pessoa Pra pensar desse jeito Tem esse hotel aqui Bem maneirão aqui Já vi umas imagens Desse hotel aqui É incrível, mano Parece um domo Esse hotel, hein Tem aquela piscinona Braba Nossa, mano Se liga, né? Essa imagem Esse porta do sol Olha aí Vale ouro Aliás, vale um diamante Realmente Realmente João Pessoa Probou meu coraçãozinho Deixe nos comentários Deixe nos comentários Pra quem De uma pessoa Pra quem gostaria De ir pra Paraíba Conhecer de uma pessoa Eu deixei nos comentários Também Sabes como é que é Tem que Me dizer Se realmente É isso Essas cinco escolhas Que eu tô pra fazer Que eu fiz Aliás São realmente Boas ou não Gostaria muito Da vossa opinião Nos comentários Nossa Parece um resort, mano Ou é um resort Mano, esquece João Pessoa Destino Para se morar No Brasil Cidades que eu moraria Belo Horizonte E João Pessoa Acho muito Incrível Como a cidade é Mas não Acho muito incrível Deixe nos comentários Também Se eu tô errado Mas João Pessoa Tipo Eu disse No final Que se eu tivesse Um velhinho Se eu tivesse velho E quisesse Me mudar De país Ou mesmo agora Jovem Constituir família Ou tudo mais Eu moraria em João Pessoa Tipo Como cidade Moraria em João Pessoa Tem vários outros países Que eu gostaria de morar Constituir família Tudo mais Mas João Pessoa Também é um destino Que eu gostaria bastante Dependendo da Da madame Se quisesse Tipo Bora lá João Pessoa Bora lá Morar em João Pessoa Mas já Se é madame Então pare Já é Já é A gente moraria Em João Pessoa Próxima e última cidade Que eu escolhi muito Que eu tenho muita afinidade Em querer conhecer É a cidade de Natal Eu me apaixonei Por a cidade de Natal Quando eu vi Um final de ano Que rolou em Natal Em 2019 Santonheiro Então a beirada da praia Eu fiquei apaixonado Pela cidade E também Ela tem uma peculiaridade Meio parecida Com a João Pessoa Tem uma tonalidade De vermelho E branco Que me deixa Muito apaixonado Eu gosto muito De azul Mas Essa junção De vermelho e branco Que a cidade tem E esverdeada Assim Me deixa muito Muito crazy Eu gosto muito De Natal Justamente por isso Então gostaria muito De conhecer Natal E estar aqui Numa das cidades Que eu quero conhecer A cidade está No Rio Grande do Norte Então gostaria muito De conhecer a cidade De Natal Um belo dia desses Moraria em Natal também? Moraria Mano Gostei muito De ver As imagens Assim Só para ter Uma nota 10 Final Só Tinha que estar lá Em Natal Para conhecer realmente Como é a cidade Tinha que estar lá Mas a cidade de Natal Está Numa das listas Que eu gostaria muito De conhecer Bora lá ver As imagens de Natal E o pessoal Já vai deixando Nos comentários Se As escolhas Que eu estou fazendo Aqui São justas Mas Sala para isso Fala para mim Se não é uma cidade Muito gira Fala para mim Pessoal Ela se parece Muito com A capital de Moçambique Maputo Você está louco Mano Tem mais pessoas Morando em casas Do que em prédios Em Natal Acho incrível Mano Tem muito campo De futebol E Natal Tem muitas Esquadras De futebol Isso é muito Top Nossa Nossa Não Não O coração Não aguenta É muita pressão Está vendo Ela é pequena Mas Nossa Tamanho não justifica Porque a cidade É muito bonita Mano Do jeito que ela está organizada Mano É muito organizada Sério É muito 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 Organizada É diferente Tu não vê construções De qualquer maneira Tipo Fora de ordem Está tudo Organizado E tem muito verde Ao longo da cidade Tem muito verde Muito branco Muito vermelho Um lagozinho Aquele lado Top Rio Grande Destino Nossa Olha para isso Mano Parece uma escultura Uma pintura É incrível Como o ser humano Pode projetar uma cidade Deixar toda ela Muito gira Deixa nos comentários Pessoal Deixa nos comentários Comenta aí Comenta aí O que me falem Júria Você está equivocado Está errado As cidades não são Realmente lindas Como você está pensando Tem uma Top 5 lista Aqui para você Para você conhecer E deixa nos comentários Deixa nos comentários Essa é a minha Top 5 Cidades Que eu quero muito Conhecer no Brasil Faça também Top 5 Deixa nos comentários Se der Eu já vou pegar Mais top 5 Cidades dos inscritos Pelo menos 3 inscritos Vou fazer um vídeo Aqui Conhecer as cidades Que eu sei que realmente Me sugerem Para conhecer Se pá Eu já tiro Já aumento Mais uma cidade Na listinha Que eu quero muito Conhecer Vai ser top Sem interação Entre a gente Deixa nos comentários Deixa o like Subscreva-se no canal Fortalece a minha Vídeo foi longo Mas me desculpe Me empolguei demais As imagens Foram muito lindas Gostei muito de ver Eu já tinha visto A cidade Já tinha visto Cada uma Imagens de cada uma Dessas cidades Mas nunca tinha feito Uma junção Uma união De todas elas Aqui E mostrando Para vocês Então Saneando a dúvida De muitos Essas são as 5 cidades Que eu gostaria de conhecer Se eu vier No Brasil Ok Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau